Música 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 Sem segurar, sem segurar Fique a copiar Música 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 faintos Música 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 Bota a mão, bota a mão pra aqui, bota a mão, bota a mão pra aqui, bota a mão, só vou trabalhar esse árvore aí, joga em linha, joga em linha, é isso. Bota a mão, 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 bota a Muito bom! Boa! Isso! Boa! Fechou! Banta a mão! Vai! Isso! De novo! Boa! Relaxa! Vai! Banta a mão! Banta a mão! Banta a mão! Banta a mão! Boa! Vai! Entrou! Isso! Banta a mão! Isso! De novo! Relaxa! Banta a mão! Bora campeão! Banta a mão! Basta a mão! Basta a mão! Bora Igor! Basta Squadron. Banda a mão! Basta a mão! Basta Barcelona! Basta Serviço! Música Música Relaxa! Tranquilo! Relaxa! Tranquilo! Calma! Calma a mão! Vamos lá! Joga um pouco! Joga um pouco! Pronto! Boa! Calma a mão! Isso! Vamos jogar duas! Calma a mão! Vista a direita! Toma! Stop! Não pode levantar o pé! Stop! Separa! Vamos levantar o pé! Relaxa! Vamos trabalhar! Toqueia! Tem que toquear lá! Tem que toquear lá! Vem! Bora! Toqueia! Isso! Bora! 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 Tem que toquear lá! Vem! Pronto! Vai! Isso! Vai na cabeça! Vem! Cadê? Bora! Não! Vamos! Tem que toquear lá! Bora! Bora! Vem com a direita! Tem que tomar! Vai direita! Vai direita cercando! Certo! Bora! Isso! Tá bom! Daíra, tá bom! Vem! 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 Toma ele! Tô! Tô! Toque! Moça! A CIDADE NO BRASIL O que é que é que é que é? Vem, vem, vem Bota a mão, movimenta Bota as costas vermelhas Solta, solta Bota as costas Bota a mão lá Bota a mão lá Isso Vem soltar o jogo lá, solta lá Bota a mão Bota a mão lá Bota a mão lá Bota a mão lá Não pode ter que fazer, vai ter que tirar a futa da próxima vez Bota a mão lá Bota a mão lá Bora Marcos Bora Marcos Marcos tá na júner em firma Bora Marcos Bora Marcos Vem Bola vai achten Tchau Bota vamo Vem Vem Marcos Vem Marcos Braca cabeça Vem Vem De novo! Isso! Isso! Bora, Marcos! Tem que ir, Marcos! Isso! Palma! Vem, de novo, vem! Vamos! Marcos, para! Isso! Não para! Vai! 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 Toma! Bora! 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 Bora. Pilsch... ... ... ... ... ... O que é que está acontecendo? Obrigado. Obrigado.